Esse varal de parede é perfeito para você que mora em apartamento e não tem muito espaço na lavanderia. Ele tem 24 grampos e pode ser dobrado para economizar espaço quando terminar de usar. Além disso, é bem resistente e super prático, já que ele vem com fixadores adesivos e não precisa furar a parede.